Glória a Deus! É um cansado da esperança Traz a lembrança ao bem de Deus Amém! Que não desistirá jamais Quando uma mulher decide orar E derramar o coração Nos presta o saldo a todos os dias Deus também ama o seu melhor A uma mulher de fé Como a mulher de fé A uma mulher de fé Tocou o quanto o Senhor O impossível aconteceu E acontecerá A uma mulher de fé Tocou o quanto o Senhor O que o Senhor viveu O que vai acontecer O que vai acontecer O que vai acontecer O que vai acontecer Quando uma mulher decide orar E derramar o coração As presta o saldo a todos os dias E Deus também ama o seu melhor O que vai acontecer A uma mulher de fé A uma mulher de fé Uma mulher Quando uma mulher decide orar E leva os olhos ao Senhor E ora mesmo E ora mesmo O que vai acontecer E Deus te esconderá Com o que vai acontecer A uma mulher de fé Uma mulher de fé Glória a Deus Pastora Então nós fizemos Essa pequena homenagem Para você Para você entender E saber Que você é a nossa mãe Na fé E você é a nossa pastora Mais do que especial E quando sua voz Soa nos nossos ouvintes Encanta a nossa alma E não ganha mais ainda Para o Senhor A senhora É um presente para nós E nós te honramos muito Muito obrigada por tudo Vamos lá, gente Pastora Martinha Feliz aniversário Nosso amado E é um presente Amém